Oi galera, hoje nós vamos falar sobre parada técnica. O que é a parada técnica? A parada técnica é uma pausa na cena, né, que serve para enfatizar um acontecimento. Não quer dizer que a cena vai dar uma pausa, todo mundo paralisado, não. É uma pausa dramática. Então, imagine que um personagem chega correndo desesperado e conta, né, ali naquela cena, que o avião da mãe daquela família caiu e ainda não encontraram o corpo. E aí todo mundo fica em silêncio, se olhando, e aí fica aquela tensão rolando, até o momento que alguém toma forças para dizer alguma coisa, né, ou tomar alguma atitude. A gente encontra muita parada técnica em novelas, em filmes e, claro, no teatro também. Uma parada técnica que ficou muito conhecida, né, por todo mundo, é aquela parada técnica que acontece em todo final do episódio da novela Avenida Brasil. E aí chega uma notícia bombástica, que acontece alguma coisa ali, ou a câmera foca, né, no rosto do personagem, e aí o personagem fica paralisado, numa expressão forte, e aí fica preto e branco e aquela trilha sonora de tensão. Então, lembrem todos esses momentos de novela ou de filme que chega uma notícia bombástica lá e todo mundo fica meio que paralisado, se olhando, sem saber o que fazer. E isso é uma parada técnica. E, como eu disse, ela serve para enfatizar, a gente consegue perceber isso, né. E a parada técnica, geralmente, quando ela é bem feita, né, acaba envolvendo até o público, né. Quem nunca foi assistir um espetáculo, assistiu um filme, uma novela, que de repente chega uma notícia que até você que está na sala fica... Meu Deus, como assim? Então, a parada técnica é muito importante e é muito legal de se trabalhar, né. Claro que tem um momento certo, né, de se trabalhar isso, de conseguir chegar nessa harmonia com a cena, para conseguir pegar o público de surpresa também. E aí eu tenho um desafio para vocês. Que tal se a gente fizesse alguns vídeos pequenininhos de parada técnica. E aí, pensando mesmo numa parada técnica que pode ser cômica, sabe. Vai ser uma brincadeira mesmo para a gente se distrair um pouco, né, nesse isolamento aí. Então, tipo, por exemplo, tá alguém lá no banheiro, grita para a mãe trazer papel e a mãe fala que o papel acabou. E aí, uma parada técnica de... E agora, o que eu vou fazer? Sabe, pensar de formas engraçadas a gente fazer isso. A gente pode até utilizar esse efeito mesmo da Avenida Brasil, né. Eu acho que fica até interessante e engraçado se a gente usar isso. E aí eu queria fazer esse desafio para vocês. A gente criar alguns textinhos pequenos. Pode até pedir ajuda para a família. Ser bem legal de ter essa coisa de gritar alguma coisa para a mãe, a mãe responder alguma coisa que não era inesperada de você olhar para a câmera nessa parada técnica. Vamos tentar fazer isso? E aí vocês podem postar ou no grupo da escola, né, ou manda para a gente no privado, para a gente poder postar no Instagram da escola e tudo mais. Acho que vai ser bem divertido. E aí E aí Obrigado.